Meus irmãos e irmãs, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, nós iremos ler a partir do versículo 25, dando continuidade à temática que Deus tem iluminado os pastores e presbíteros do conselho para direcionar esse tema, nós realmente divulgarmos esse trabalho, esse tema de proteção da vida, de valorização da vida, então Jesus ele fala sobre essa questão em Mateus, ele encerra o sermão do monte falando exatamente sobre essa questão da ansiedade, então convido os irmãos para estar lendo comigo a partir do versículo de número 25, estou pegando aqui a melhor posição devido ao microfone aqui, mas está certo a partir do versículo 25 ele diz, por isso vos digo, não deis ansioso pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as veste, observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida, e por que andais ansioso quanto ao vestuário, considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu contudo vos digo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles, ora, se Deus veste assim a eva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitarei de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Mateus escreve as palavras do Senhor Jesus Cristo de forma bastante didática e bastante compreensiva, ao lermos esse texto, essa pequena porção da palavra de Deus, entendemos claramente que a mensagem que está implícita nela. Jesus está nos ensinando, nos dando alguns conselhos para vencer a ansiedade, vencer esse mal, que não é um privilégio dessa geração, a ansiedade é um mal bem antigo. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16, capítulo 1, versículo 16, você vai ver que Ana dizia, ela falou assim, eu sou uma mulher que tem um excesso de ansiedade, então é bastante antigo esse tema. Lógico que depois, pós pandemia, esse mal, esse fragelo tem se alastrado de forma muito gritante na sociedade. E nós, os servos de Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, não estamos imunes deste mal. É por isso que Jesus, ele nos orienta na sua palavra, ele encerra o sermão do monte, nos trazendo essas orientações. Pouco tempo pós pandemia, já nesses dias atuais, um especialista na área de cuidados humanos, ele disse que 75%, mais de 70% dos seus pacientes poderiam se curar por si próprio, se eles conseguissem vencer a ansiedade. Porque, com a ansiedade, vem várias outras doenças que geram a depressão e pode até gerar a morte. Então, a ansiedade, ela é algo que está no nosso meio. Alguns dias atrás, nós estamos ali na igreja e mudamos de local, na congregação Emmanuel, no Bom Jardim, e nós estamos recebendo visita de várias pessoas, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, neopentecostais, e uma moça aparentemente bastante resolvida, trabalhando, se formando agora, e aparentemente alegre. Começou a frequentar a nossa igreja e nós pregamos exatamente sobre esse tema. E, com o passar do tempo, ela... Aliás, quando eu cheguei à noite, comecei a olhar depois do culto à noite, um domingo, comecei a olhar as mensagens, e eu vi uma mensagem dela no WhatsApp e comecei a ouvir. E ela ali se debruçava e dizia como ela estava. Aparentemente resolvida, mas estava com uma depressão, aliás, com uma crise de ansiedade já fortemente sendo acompanhada pelos bons profissionais, que nós temos bons profissionais da área de humanas, psicólogos, que têm tratado de pessoas com essa dificuldade. E aí, nós começamos a ouvir. E a tônica ali, ela resumiu aquele momento que ela estava passando com a palavra. Ela disse que era como se ela se acordasse todos os dias e tivesse mergulhada em um poço, que ela tinha que lutar para não se afogar. Ela não tinha força para nada. Estava no trabalho, já estava improdutiva nos seus estudos também. E aí, o que foi que nós fizemos? Começamos a acompanhar. Começamos a orar com ela. Pedir a Deus graça que o Senhor nos orientasse. Porque, irmãos, é um mal. É terrível. Só sabe quem passa. É muito fácil eu dizer para você, olha, Deus vai te curar. Sim, a solução é essa. Mas você que está passando... E, claro, nós temos pessoas dentro da igreja que estão passando. Profissionais da área estão passando por isso. Começamos a tratar dela. Começamos a orar com ela. Orientar como ela deveria proceder. E para a nossa alegria e para a glória somente de Deus, alguns dias atrás eu recebi uma mensagem dela. Eu já ficava preocupado quando eu ouvia a mensagem dela. Era sempre piorando. Mas aí ela mandou uma mensagem de gratidão, agradecendo. Pastor, graças a Deus. É aquela crise de ansiedade. Aquele momento triste da minha vida está chegando ao fim. Eu sinto-me muito revigorada. E a voz dela já era diferente. A voz bem forte, bem eloquente, dizendo. Deus curou a minha vida através da oração. Deus curou a minha vida através da sua palavra. Não foi os tratamentos, mas foi Deus. Claro, os tratamentos ajudam. Os tratamentos ajudam. Então, queridos, a solução está aqui. Jesus está dizendo para nós em sua palavra. Orarmos ao nosso Deus. O pastor João Paulo tem ministrado praticamente todos os dias. E a tônica é Jesus é a solução, irmãos, para a ansiedade, para a crise de ansiedade, para a depressão, para todas as mazelas que esse mundo nos oferece, que está aí. Então, nós devemos orar ao nosso Deus, entregar a nossa vida ao Senhor. Alguns dias atrás, eu estava lá no projeto, tem a sala, sou diretor do projeto. Eu estava lá na sala e nós contratamos psicólogos, porque, depois da pandemia, várias crianças, várias crianças, adolescentes e jovens, eles entraram numa crise muito forte de ansiedade e depressão. Então, nós contratamos alguns psicólogos e começaram a tratar dessas crianças, desses adolescentes e jovens. E, um dia, eu estava lá e a psicóloga, uma pessoa decente, crente, muito profissional, estava lá tratando das crianças e eu vi que vagou o horário, faltou uma criança. E eu disse, poxa, eu vou lá conversar com a psicóloga. Eu tenho uma vida tão agitada, é tanto trabalho, é tanta coisa. Vou conversar com a psicóloga, já tenho 50 anos e eu vou conversar com ela. Quando eu bati na porta lá, eu disse, oi, doutora, tudo bem? Como é que está a senhora? Eu queria conversar com ela. Ô, pastor, graças a Deus que o senhor veio aqui, pastor. Eu queria entrar na sua sala lá, mas eu vejo o senhor tão ocupado. Pastor, eu preciso conversar com o senhor, estou passando um problema tão grande. Aí, eu me sentei e comecei a ouvir ela e disse, meu Deus do céu, eu vim aqui, você é ouvido, estou ouvindo. É isso, irmãos, nós não estamos imune disso, os profissionais estão sofrendo isso. Nós, pastores, é incrível como alguém acha que os pastores são supercrentes. Não, irmão, nós sofremos também, somos seres humanos, igual a pessoas, precisamos ser tratados também. E Deus, irmãos, pela sua graça e misericórdia, tem nos ajudado. Mas, eu quero tratar desse assunto com os irmãos, rápido, em três pontos, bem básicos. O que mostra aqui Jesus, nesse texto. Primeiro, ele fala que a ansiedade, irmão, nós podemos encontrar que ela é desnecessária. Veja o versículo 25 e o versículo 26. Ele trata exatamente disso, irmãos, não andeis ansioso. Ora, se Jesus está dizendo, não andeis ansioso, é porque existe a ansiedade. A ansiedade existe, ele está dizendo, olha, não fique, mas se ficar, tem uma saída. Tem solução. Vamos encontrar a solução. Então, primeiro, irmãos, nesse versículo 25 e 26, nós encontramos e observamos que a ansiedade é desnecessária. Veja, versículo 26. Ou seja, Jesus está dizendo que está cuidando de nós. Ele está falando aqui do alimento, das coisas básicas, da nossa família, do cuidado que ele tem para conosco. Então, a ansiedade aqui se torna desnecessária. É o básico. O problema é que nós estamos vivendo num mundo capitalizado e na época do ter e você tem e quer ter mais e acaba correndo e frustrando-se. E pegando muito problema para si, porque tem que ter, tem que possuir, porque o irmão tem e porque a igreja acolá diz, se não tiver, nós estamos errados. E acabamos entrando por esse mal, irmãos. Veja que ele fala no versículo 28 e 29, das veste. Note que é coisa básica. O que Jesus está dizendo? Eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou alimentar você, eu vou cuidar de você. O problema é quando nós colocamos o excesso de ansiedade por algumas coisas que nós não conseguimos pegar, não está no nosso poder. E ele diz, 29, contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como alguns deles falando dos livros do campo. Ou seja, Jesus tem cuidado, irmão, das coisas que ele criou. E ele coloca aqui um paralelo, vocês, o pastor João Paulo falou, Deus nos criou e soprou nas nossas narinas o sopro da vida. Deus nos deu vida, irmãos. Deus nos deu vida. Então, há um Deus que nos ama, não porque merecemos, porque somos pecadores. Quando lemos a Bíblia, entendemos que Deus, ele nos ama pela infinita graça e misericórdia dele. Então, qual é o segredo para vencer a ansiedade? Jesus primeiro está dizendo que é inútil eu me preocupar demais, demasiadamente. Se preocupar, todos nós nos preocupamos, todos vocês já se preocuparam hoje. Porque qualquer coisa que foge da nossa rotina, a gente já nos traz preocupação. O problema é o excesso de ansiedade. Então, primeiro, Jesus está dizendo que a ansiedade é inútil. E o salmista Davi, no salmo 37, versículo 5, ele diz, entrega o teu caminhão ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe o que é essa entrega aí, irmãos? É em oração. É se debruçar diante de Deus. Senhor, estou aqui desnudo, eu preciso de ti, estou passando por essa situação. E entregar a Deus a sua vida, esse problema. É orarmos uns pelos outros sobre essa situação, porque esse mal existe, porém, é desnecessário. O segundo ponto é desnecessário e é inútil. Veja o versículo 27. Qual de vós, que ansioso esteja, pode acrescentar um côvado, ou 45 centímetros, que é a medida, no custo da vossa vida? Nós não temos esse poder, irmãos. Nós não temos, irmãos, como fazer isso. A ansiedade, ela é desnecessária e é inútil. Por mais que eu venha me esforçar. Salmo 127, Salomão, um homem próspero, rico e sábio, e tinha todos os seus, ao seu dispor, pessoas inteligentes com ele. Ele disse, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Dependência de Deus. Salomão poderia se estribar no seu conhecimento, no seu poder, e ficar bem por ali e dizer que ele é o dono da situação. Não, ele entende e nos ensina que é Deus quem comanda tudo. Que é Deus quem está no controle de tudo. Não, nada foge do controle de Deus. Então, se Deus está no controle de tudo, eu tenho que entender que ele está no controle da minha vida. Cuidando da minha vida, cuidando da minha família, cuidando do meu lar, cuidando da minha vida espiritual. Então, o excesso de ansiedade, ela é desnecessária e ela é inútil. Porque os meus esforços não mudarão nada. Eu tenho que entregar nas mãos de Deus. Jeremias 3, 22. As misericórdias do senhor se renovam a cada manhã. É dependência de Deus todos os dias. Ore a Deus. Por mais que esteja difícil a situação. E sabemos que tem pessoas aqui, em casa, que estão passando dificuldade de entender por que estão passando isso. Deus, entregue nas mãos do senhor, confie nele e ele tudo fará. Lembra de Israel, no deserto, sem água, sem alimentação, sem roupa. E Deus deu água, mandou o pão do céu. E quando ele dizia que o sol estava muito quente, Deus manda a nuvem e protege do sol. E à noite, a temperatura cai, é frio. Deus manda a coluna de fogo e Deus cuida dos seus. Irmãos, está escrito aqui para nós crermos. É acreditarmos que o nosso Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Por último, a ansiedade ou o excesso de ansiedade, ela é, primeiro, ela é desnecessária, ela é inútil e ela é pecaminosa, irmãos. Veja o versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A tônica aqui é exatamente essa, irmãos. Os gentios que procuram essas coisas. Os gentios quem eram? As pessoas sem Deus, sem esperança. Nós temos Deus. Nós temos Deus na nossa vida, irmãos, para nos socorrer diariamente. E Jesus nos ensinou antes disso, no capítulo 6 e no versículo 9, na oração do Pai Nosso, quando Ele diz, Pai Nosso, que está no céu. Nós temos um Pai, irmãos. Você não vai ver Abraão chamando o Deus de Pai. Você não vai ver Salomão chamando o Deus de Pai. Você não vai ver Davi chamando o Deus de Pai. Os patriarcas, nenhum tiver a coragem de chamar o Deus de Pai. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, Ele disse, a partir de hoje vocês chamem Deus de Pai. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade. É entrega. E a tradução ali é, Paisinho querido. Quando formos orar, devemos chamar. Foi estranho. Soou estranho ali aquela palavra de Jesus para os seus discípulos. Mas, Jesus, eu estou inaugurando um novo momento. Vocês têm intimidade com Deus agora, com Deus Pai. Então, nós temos um Pai. A ansiedade, irmãos, ela é pecaminosa porque ela depõe contra Deus. É como se Deus não estivesse abençoando o seu povo. E essa ansiedade, irmãos, ela gera, muitas vezes, a murmuração. E um dos pecados que deixou Israel de não chegar à terra prometida de Deus, que morreram no deserto, foi justamente a murmuração. E a murmuração, irmãos, ela tem de ser uma praga. Por quê? Porque ela contamina. Você está bem, mas senta alguém, está perto de alguém que murmura, irmão, daqui a pouco você está murmurando também. Então, a solução é sair de perto. O segredo, irmãos, é nem sentar com essa pessoa. Saia de perto. É um remédio muito bom. Porque a murmuração, irmãos, é um pecado contra Deus. Salmo 35, versículo 7. Olha o que é que diz. Olha o que é que diz o nosso irmão Davi nos orientando. Fui moço e agora sou velho. E nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência me ligar o pão. Deus está dizendo, eu cuido de você e cuido dos seus. Então, a ansiedade, irmãos, ela é desnecessária, ela é inútil. E aí, ela é pecaminosa. Deus está dizendo que cuida de nós e que cuida dos nossos também. Mateus 11, 28 ao 31. Vinde a mim todos vós. Talvez você esteja aqui cansado, sobrecarregado, crente, servo de Deus, até trabalhando, envolvido. Mas estão, nas últimas, se afogando. Jesus diz, vinde a mim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Você que está em casa, entrega o teu caminho ao Senhor. Dependência de Deus diária. E Paulo escrevendo aos filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele trata disso. E a carta aos filipenses trata exatamente disso. E ele diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Opa! Não andeis ansioso. Mas se andar em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus. As vossas petições pela oração, pela súplica e ações de graça. Aí ele diz, o que é que acontece? E o Deus de paz, que excede todo entendimento, padrará o vosso coração. É você estar bem, irmãos. E a vossa mente? Você está bem na mente, está bem no coração, está bem em tudo, irmão. Sua vida vai passando. Embora você enfrente dificuldade e luta, mas Deus vai estar te dando a alegria de caminhar. Eu encerro aqui na conclusão, olhando para esse texto, irmãos. Nós observamos que a ansiedade é desnecessária. Ela é inútil e ela é pecaminosa. Portanto, irmãos, para vencermos a ansiedade, devemos confiar no Senhor Jesus Cristo a cada dia. Isso aqui não é jargão, não é palavra de alta ajuda, não. Eu sou um ser humano igual aos irmãos e eu tenho feito isso na minha vida, irmãos. Eu tenho procurado isso, fazer isso na minha vida diariamente. Então, mediante o conselho divino do Senhor Jesus Cristo, entregue todas essas mazelas, esse mal, essa dificuldade que você está passando, nessa crise de ansiedade que você está, talvez, mergulhado em oração ao nosso Deus. Pedro, ele trata disso quando ele diz, 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um encerramento. É um encerramento, irmão. Lance sobre ele. E ele encerra dizendo, ele tem cuidado, não vai cuidar, ele tem cuidado, é presente. Você é filho de Deus. Deus te escolheu pela infinita misericórdia dele. Não sabe-se porquê, mas ele nos escolheu. Então, ele tem cuidado de nós. Deus, quero orar por você, quero orar pela tua vida, quero orar pelo teu lar. E se você está enfrentando essa dificuldade, irmãos, entrega a Deus agora. Quero interceder pela tua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, na tua presença estamos, ó Deus. Eu quero louvar o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, infinita. E pela tua palavra, Deus, que nos orienta acerca da ansiedade, Pai. Ah, Deus, sabemos que tem pessoas aqui, Deus, nesse templo. Servos teus, Senhor, em casa, estão passando, estão mergulhados nessa profunda crise de ansiedade, Pai. Obrigado pelos profissionais das áreas humanas, psicólogos, que existem tratos de pessoas. Te louvamos pelas vidas deles, ó Pai. Mas, Senhor Deus, queremos pedir, Deus, pela tua misericórdia, que nós tenhamos, ó Deus, o olhar para a tua palavra. Que o Senhor tem cuidado de nós e irá continuar cuidando, Senhor. Livra a tua igreja. Dá, Deus amado, aos teus filhos a paz na sua mente e no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.